Mais uma edição da Operação Lei Seca foi deflagrada em sorriso pelas forças de segurança. Desta vez, 25 motoristas foram presos por embriaguez e 41 veículos foram removidos na rua São Francisco de Assis, no cruzamento com a rua Tangará. Na operação, 18 carteiras nacional de habilitação, CNHs, foram recolhidas e 178 testes de alcoolemia feitos. Dos 41 veículos removidos, 16 são carros e 25 motocicletas. Ao todo, 180 veículos foram abordados, dos 445 que passaram pelo local durante a operação, que começou às 21h desta sexta-feira e terminou por volta das 3h da madrugada de sábado. O comandante da Polícia Militar, o Tenente-Coronel Jorge Almeida, destacou que a operação foi deflagrada para ampliar a sensação de segurança em sorriso. Nós estamos com a quarta edição da Lei Seca 2021 e escolhemos esse ponto exatamente por ser um ponto onde passa diversas pessoas e tem um certo volume de pessoas aglomeradas em alguns estabelecimentos comerciais. A Polícia Militar é uma das instituições participantes dessa operação. Essa operação foi planejada e está sendo executada de forma integrada, onde todos têm a sua importância, onde todos têm a sua função e sem uma instituição a operação não funciona. Então, é uma operação integrada para levar a sensação de segurança pública à nossa comunidade local. O delegado da Polícia Civil, José Getúlio Daniel, explicou sobre o funcionamento da operação. Após a abordagem policial, o condutor é convidado a realizar o teste de bafômetro. Estando acima do permitido legal, ele é conduzido até a delegacia de polícia e realizado o auto de prisão em flagrante. O coordenador da Guarda Municipal também ressaltou o grande número de pessoas dirigindo sob influência de álcool. Infelizmente, algumas pessoas não se conscientizam. Encontramos pessoas aqui que realmente estavam embriagadas. Não é aquela pessoa que tomou uma cerveja que, no caso, não poderia também, porque a tolerância é zero. Mas várias pessoas aqui embriagadas de verdade.